Boa noite a você também, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores desta quinta-feira. O pós-jogo, a eliminação do Atlético na Copa Libertadores, pelo que a gente sentiu ali conversando nos bastidores do clube, ficou lógico aquela pontinha de decepção, porque o Galo teve a oportunidade de levar o jogo para os pênaltis. Teve uma chance no jogo só, foi a do Paulinho, mas de qualquer forma ficam lições importantes terceiro ano seguido, que o Galo é eliminado pelo Palmeiras, fica um questionamento, fica aí o torcedor do Galo muito chateado com relação a isso. E também, repetindo 2022, em agosto o Atlético já eliminado de possibilidades de títulos nas Copas e no Brasileirão também. 20 pontos atrás do Botafogo, no ano passado a história estava muito parecida, porque o Galo foi eliminado para Flamengo na Copa do Brasil, Palmeiras na Libertadores, e já tinha visto Palmeiras bem à frente no Campeonato Brasileiro, restou ali apenas para buscar uma vaga na Copa Libertadores. E o Galo teve muita dificuldade, né? Agora, tirar lições para que o time consiga melhorar no retorno do Campeonato Brasileiro, principalmente, a ideia é levar 20 finais pela frente. São 19 jogos do retorno e mais esse contra o Bahia no domingo, que fecha a primeira parte do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar um recado para você da Clínica Alphaman. Meu amigo, se você está aí desanimado na hora do sexo, a Clínica Alphaman tem experiência de sobra. Está completando 10 anos e já atendeu milhares e milhares de homens com problemas sexuais. Então, na hora de você decidir aí, tem muitas opções no mercado, mas a melhor, não tem outra escolha, é a Clínica Alphaman. Agende aí a sua consulta no telefone 2526-7676. Consulta especial nos 10 anos, hein? 2526-7676, equipe do doutor Carlos Pacheco, Clínica Alphaman. É isso aí, o Galo agora pensar no Campeonato Brasileiro e já começar sem aquela ressaca, né? Ganhar do Bahia no domingo pela manhã no Mineirão. É, vamos ver, né, Rezende, jogo do fim de semana. Aliás, sobre esse jogo, o Galo com desfalques, né? Começar pelo Igor Rabelo. Exatamente, né? Exatamente, né? O Igor Rabelo que vinha fazendo ótimas partidas ontem, numa arrancada que ele teve que fazer, o músculo, uma fisgada na parte posterior da coxa e o Igor Rabelo se emocionou, né? Ao falar dessa situação, é um atleta que... O histórico dele não é de lesões. Ele teve ano passado uma situação atípica, né? Uma lesão grave no joelho. Ficou quase um ano parado. E aí é muito difícil para o atleta. Ele volta agora e ele teve uma sequência de jogos, né? É de noventa minutos e é muito perigoso mesmo. Os fisiologistas ficam preocupados com essa situação. Acabou tendo essa lesão muscular. É um período aí para o Igor Rabelo, de novo afastado dos campos. Vamos ver amanhã a definição do Atlético aí. Vai ser passada a lesão muscular do Igor Rabelo, que fica fora aí de um período. Mas ele se emocionou muito. Lembrou ali do filho dele, que é pequeno, né? E, logicamente, ele busca forças ali no filho, nessa recuperação, na família, na esposa. E bola para frente para o Igor Rabelo, mas é uma perda importante aí para o Filipão para as próximas partidas, porque vinha jogando bem. É, Cláudio, o Igor tinha encaixado e tinha se tornado uma certeza nessa zaga do Atlético, Natália. E aí, o que faz para a sequência para o fim de semana? É, a segunda pior notícia da noite, né? Para além da desclassificação, foi essa lesão do Igor Rabelo, que deu uma outra cara à defesa do Atlético. Inclusive, eu falava de um Atlético que não sofreu tanto nas bolas aéreas, muito por méritos do Igor Rabelo. Uma pena ter se lesionado. A substituição mais provável é justamente a que o Filipão fez ontem, né? A entrada do Lemos. Agora, vamos ver como vai o Mariano no lugar do Sarávia, né? O Sarávia que vem fazendo boas apresentações pelo Atlético. Acho até que, se for mesmo o Mariano, deve ser o substituto imediato. A presença do Pavon no time vai ser importante para dar um suporte também por ali, até porque o Bahia é um time que utiliza muito os seus laterais no campo ofensivo, né? Tanto o Gilberto quanto o Camilo Cândido, que foram contratações agora dessa janela de meio de transferências. Mas vai ser um Atlético muito ligado nesses contra-golpes do Bahia, que é praticamente a única arma que o time adversário vai ter. Eu acho que está na hora do Filipão fazer algumas mudanças nesse time para trazer até um fato novo agora para essa sobrevida no Brasileirão. Mas me parece um Atlético que vai ter essa cara aí até o final do ano, viu, Cirilo? É.